A osteopatia pediátrica tem técnicas poderosas com um simples toque. Eu decidi fazer este curso porque trabalho numa clínica onde temos várias especialidades e aparecem-nos muitas crianças. Acho que a osteopatia pediátrica poderia ser uma ferramenta, uma mais-valia, quer na avaliação do bebê, da criança, quer também na forma de intervenção. E sinto que às vezes as técnicas que nós aprendemos na licenciatura e em outras formações de respiratória, de neurologia, são um complemento, mas às vezes sinto que falta qualquer coisa na área da terapia manual. Eu penso que ter casos práticos foi muito bom e depois também ver as diferenças entre um bebê e um adulto também foi bom. Espero ter mais à vontade para trabalhar com as crianças porque, acima de tudo, os pais, para confiarem em nós têm de nos sentir seguros naquilo que estamos a fazer.